Oi pessoal, meu nome é Daniela Gurgel, eu sou médica veterinária, fundadora da organização social Conecta, que é uma terapia assistida, a gente oferece para crianças em situação de vulnerabilidade social, terapia assistida por animais. Eu tenho um trabalho com o Giannase já há cinco anos, que a gente trabalha junto nas causas ambientais, a gente trabalhou contra o edital que havia sido feito para a venda do zoológico, a privatização do zoológico, a gente tem dois projetos de lei para acabar com crueldades com os animais, então eu estou aqui para dar meu apoio para a candidatura dele como deputada estadual, junto com a candidata Luciene para deputada federal. A educação no país realmente está calamitosa, a gente precisa de professores dentro do congresso e conheço de perto o trabalho do deputado Giannase, que é um trabalho muito sério, um trabalho também focado na educação e nas causas ambientais. Está aqui o meu endosso para que ele seja nosso deputado estadual. Obrigado. Obrigado.